E assim não Lá com ver, Lá com ver, Lá com ver, Lá com ver, Lá com ver É senhor! Tenanice e sobre, com a mada de sobre Siqui marinho só que no peixe como a mada de desse Soura, xoura, xoura Siqui marinho só que no peixe como a mada de desse Soura, xoura, xoura O que é isso? 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 O que é isso?